Olá, pessoal! Paz do Senhor! A gente está aqui para gravar um programa, uma conversa entre amigas. O nosso tema de hoje é literalmente amigas e amizade. Eu sou a Amanda, eu sou aqui da Assembleia, da sede. Essa é a... Paz do Senhor, pessoal! Eu sou a Kenny. Paz do Senhor, pessoal! Eu sou a Ana. E eu sou a Bárbara. Paz do Senhor, pessoal! A gente, por um acaso, somos todos da sede, somos todos trabalhadoras da sede, do grupo de jovens. E como eu disse, a gente vai conversar hoje um pouco sobre amizade. Então, primeiro, quando a gente se conheceu? Então... Conheci as meninas no aniversário que a gente teve de um amigo em comum no finalzinho de 2017. Mas como grupo, como amigas de fato, a gente é desde 2020. É ano passado. A gente é novinha. Mas, na verdade, por exemplo, a Bárbara conheço desde que eu me conheço por gente. Sim. Na Lídia? Não sei. Realmente. Faz muito tempo. Por ali, faz muito tempo. Eu e a Kenny faz bastante tempo. Desde a época da escola. E aí, essa que é o diferencial, né? A gente se conhece há muito tempo, mas a gente é amiga, de fato, faz pouquíssimo tempo. Foi ano passado, tem alguns meses. Então, a gente se conhece há muito tempo, mas como que... O que é que vocês me falam sobre construir amizade duradoura? Porque, assim, apesar da nossa amizade ser recente, eu sinto que é duradoura. Sim. Em nome de Jesus. Amém. E aí, o que vocês me dizem sobre como construir, como fundar? Já deu a dica, hein? A Bárbara vai falar pra gente. Eu acho que, assim, a gente tem muita coisa em comum, né? Apesar da gente ser muito diferente, porque as personalidades são muito diferentes, a gente tem algumas coisas em comum, né? Então, toda amizade tem isso. A gente tem que achar os pontos que convergem e tal. E uma coisa também que eu acho que é fundamental pra construir essa amizade a longo prazo é a gente ser muito vulnerável. Eu acho que todas nós somos muito vulneráveis umas com as outras. A gente é muito sincera. A gente sabe ceder, né? Quando precisa. Sim. Porque tem os conflitos, né? A gente vai cair. Gente, gente. Mas a gente vai encaixando, né? Uma cede, a outra ajuda. E eu acho que é isso. E na rocha que é Cristo, né? A gente está. Na rocha que é de espaço. O que nos une é todas nós temos da sede, todas nós viramos a Deus. Então, é isso que de fato nos une, né? Apesar de tudo é isso. E é... Bom. A gente continua nesse coisa aí de tempo. A gente... Nós éramos colegas primeiro, né? Vocês duas estudavam na mesma escola. Eu e Bárbara estudávamos na mesma escola. Então, antes a gente foi colega e hoje a gente é amiga. Como que vocês... Como que a gente diferencia isso aí? Eu penso... Vou começar por mim. Eu penso que um colega a gente deixa mais... A gente pode ter certos momentos de amizade com um colega. Mas não é uma pessoa que você conta todo o tempo. É uma coisa cotidiana. É. E também que talvez você não se faça disponível para aquela pessoa 100%. Né? Assim, tem tudo possível, é claro. E além disso tudo, desse emaranhado de coisas que a gente falou, a gente também se encontra muito, né? Não só na igreja, mas também fora. A gente tem... A gente tenta ter essa... Tempo de qualidade. A gente tem que falar um tempo de qualidade. Apesar da gente estar sempre junta na igreja, nos cultos e todo o trabalho que tem na igreja, do Ministério Elo, principalmente, a gente está sempre junta. A gente busca ter esse tempo de qualidade nosso, de grupo. Porque eu acho que isso ajuda muito as amizades, a gente se conhecer melhor para poder firmar a nossa amizade. Tem dias que uma não está muito bem, a gente vai até a casa dela, fica com ela. A gente se dispõe, né? Sim. A ajudar. Acho que isso faz total diferença em uma amizade, você se colocar disponível para o outro. Eu nunca tive isso em uma amizade minha, é a primeira vez. Então, assim, elas sabem quando eu não estou bem, falando da Lídia. A gente já pega os sinais, né? No WhatsApp mandou uma palavra diferente. Então, dá para perceber. A Bárbara fala uma coisinha e foi, Bárbara, tudo bem? É muito bom você se colocar disponível. E isso é ótimo para a gente. E eu acho que isso também diferencia muito um pouco do que a gente estava falando sobre diferenciar colega de amizade duradoura. Colega talvez não se coloque tão disponível a te ajudar quando você precisa. Às vezes você chega, vamos supor, eu chego para a Ana Lídia, quando a gente não era amiga, mas a Ana Lídia não estou bem. Aí a Ana Lídia, ah, o Senhor vai te ajudar. Então tá bom. A poder te ajudar, te ouvir. Eu acho que isso é uma diferença muito marcante de um colega e uma amizade duradoura. Eu acho que quando a gente vira amigo, a gente aprende a amar. É diferente, né? Às vezes com um colega a gente gosta, mas a gente não ama. Então, como amigo, a gente se coloca a pessoa à frente da gente. Então, por isso que a gente consegue dar essa assistência maior. A gente se suporta no sentido, bom sentido, né? De apoiar. De apoiar, de dar suporte mesmo. A gente se acalera ao fim disso. É claro. Tem ele, né? Tem ele. Mas a gente, acho que a gente tem trabalhado muito isso. O Senhor tem trabalhado isso na nossa vida, eu acredito. Sim. Esse suporte, da gente dar suporte. E a gente aprende a dar suporte uma pra outra. E eu vou falar por mim, eu aprendi com vocês a dar suporte pra minha família, pros meus outros amigos, pros meus líderes. Então, é uma servidão muito gostosa. Uma frase que a gente tem, né? Que a gente sempre fala, que a gente tá aqui pra servir uma a outra. Uma a outra. E uma coisa que a gente pode incluir nisso que a gente tava falando é que com a nossa amizade, igual as meninas falaram, a gente aprende a cuidar dos outros. Às vezes, uma pessoa chega a nós procurando ajuda e com a experiência que a gente tem entre nós, a gente consegue ajudar essa outra pessoa. Então, às vezes, se um colega nosso chegar, talvez a gente vai tratar ele não tanto como colega, mas como amigo, porque a gente tem essa experiência entre nós. Vai ter suficiência. É, isso. Inclusive, a Ken entrou pro SOS. Por que será? Eu tava lembrando também, assim, vamos dar um exemplo da Bíblia, né? De Jesus, porque eu não consigo falar de amizade e não pensar nos relacionamentos que Jesus teve ao longo da caminhada dele. Porque ele tinha os colegas, a multidão, a gente pode chamar de colegas, né? Porque eles estavam com Jesus quase todo dia, vivendo aquelas coisas lá, Jesus curava eles, caminhavam juntos. Mas ele também tinha os doze. E dos doze, ele tinha os três. E dos três, ele também tinha os dois. E, tipo, nos dois ali, ele passou as dores, as situações difíceis, as alegrias também. Compartilhava segredos. Então, isso também diferencia muito colega de amigo, né? Você pode confiar. Confiança, eu acho que é a base de qualquer amizade. A gente pode chamar João, né? Que era o discípulo amado de Jesus. Ele deitava no peito de Jesus, ouvia as batidas do coração de Jesus. E ser amigo é isso, né? É ser disponível a ouvir o que o outro quer dizer. Se ele não tá bem, é se disponibilizar a ouvir o que o coração dele quer dizer. Eu acho que isso aí é o maior exemplo, né? Não tem outro. E chama atenção também, né? Gosto, adoro falar de amizade com Jesus e Pedro. Ali na amizade, sai Satanás. Ferro, fio do ferro. Então, a gente tem, né? A gente já comentou sobre isso, mas a gente tem isso também. A gente se chama atenção, fala, você fez isso aqui, foi legal. A gente se ama, mas a gente também sabe corrigir com a mesma pessoa. E é tudo com amor. A Bárbara, uma vez, eu tenho um exemplo pra dar disso. Testemunha, gente. Aconteceu um episódio entre nós duas e eu vi que ela tinha ficado um pouco chateada. Eu chamei ela, conversei com ela. E ela falou, Ana Lídia, isso, 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 isso. Mas eu tô falando isso com você em amor, sabe? É pra te ajudar. E a Bárbara é um super exemplo pra mim. Todas elas são. Mas eu e a Bárbara, nós temos uma... Como que eu posso dizer? Uma jornada. É, uma jornada, assim, juntas mesmo. Em que eu fui muito tratada por Deus mesmo. É, entender o que é uma amizade verdadeira. É, entender que eu não preciso saber da vida delas, assim, tudo o que aconteceu pra ser amigas delas. Sabe? É eu me colocar disponível e sentir que elas estão disponíveis pra mim, entende? É, e a Bárbara falou comigo, eu tô falando isso tudo com você em amor. É pra te ajudar. E aquilo ali abriu os meus olhos, sabe? Eu falei, é, realmente, eu preciso mudar nisso. Eu preciso olhar mesmo, sabe? O que eu tô fazendo. E aí, toda vez que eu vou fazer um negócio, ela olha pra mim e fala, tá bom, Bárbara. Então, assim, é tudo em amor. Acho que isso que diferencia também a nossa amizade. É entender o que é amizade. É você falar, olha, isso aqui tá errado, mas eu tô falando isso aqui pra você, é pra te ajudar, porque eu sou sua amiga. Né? Acho que os amigos impulsionam, né? A gente pode até falar um pouco de amizades falsas, nesse sentido, porque acho que se seu amigo não te ajuda a ser melhor, tipo, a sua melhor versão, então ele não é seu amigo. Se ele não te impulsiona, tipo, a crescer, se ele quer que você fique no mesmo lugar, se ele não se alegra com as suas vitórias, né? Se ele não te, é, fica feliz em te ver crescer. Se ele não quer te ver crescer, então ele não é seu amigo, né? Se ele não chama a sua atenção, se ele só bate a mão na sua, né? Passa a mão na sua cabeça. Isso de uma amizade que você vê, que é uma amizade realmente verdadeira, é que quando a pessoa te chama a atenção, mas ela te dá um caminho por onde você pode seguir. Ela fala assim, isso tá errado, você pode fazer assim, 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 o que é melhor. Te dá exemplos da Bíblia, de quem você pode seguir um exemplo. E eu acho que isso é essencial, porque às vezes alguém te chama a atenção, você tá perdido, é, eu não posso fazer assim, mas como eu vou fazer? E eu acho que é essencial ter sempre a pessoa que te direciona num caminho. É, e aí continuando nesse, nesse quesito aí sérico, polêmico, de amizades falsas, é, acho que todo mundo aqui tem, e todo mundo que tá assistindo, eu acho, né? Tomara que não, mas acontece. Talvez. De ter, né, exemplos de amizades falsas e a gente quebra a cara mesmo. E às vezes a gente se torna, eu vou ser muito sincera, que eu já me vi, hoje eu olho pra trás e eu já me vi como amizade falsa. Sim, sim. E apanhei pra caramba de mim mesma, porque, né, a gente precisa crescer e crescer, tanto pra escolher como pra ser escolhido. Gente, a gente vai continuar falando sobre isso, calma aí, mas a gente vai dar um tempinho, porque a gente tá com fome, tá com fome, então fica com Deus aí. Já voltamos. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. E... Voltamos. Comemos nossa pipoquinha, mais ou menos. Então a gente vai voltar falando sobre amizades falsas. Mas antes, né, a gente começou a falar que a gente tem que se policiar e tudo mais. E policiar também as amizades que a gente tem. mas a gente também estava conversando sobre isso há um tempo atrás, que a gente tem amigos que duram fases, né? Tem amigos que eu tive, sei lá, no ensino médio, e que foram bons amigos para mim, mas que hoje... Não encaixam. Não encaixam na minha vida mais, eu não encaixo na vida deles, e está tudo bem, né? Está tudo bem ter esse tipo de amigo e ter fases. Eu espero que não sejam fases. Ah, não. Você falou. Não é, em nome de Jesus. Mas a gente tem amigos de fases e está tudo bem, né? É diferente ter amigo falso. São amigos que duram. Entender que eles não se encaixam mais na nossa vida, né? Eu falava muito assim comigo, eu falava, como que eu não vou mais, tipo assim, ter aquele contato com aquela pessoa, me relacionar com aquela pessoa, eu gosto tanto dela, mas eu entendi que ela não se encaixa mais. Mas eu continuo gostando dela, continuo respeitando ela, e entender isso muda tudo. É libertador. É libertador, essa palavra. E talvez a gente também não encaixa mais na vida da pessoa. Porque o estilo de vida que a gente decidiu seguir, né? Que é seguir Jesus, às vezes não se encaixa no padrão de vida que é a outra pessoa. Então, não é que a gente é mal visto. Mas, tipo assim, ah, a pessoa talvez quer sair pra um bar e se chama. Não encaixa mais acompanhar aquela pessoa a um bar. Mas não é que a gente não gosta mais da pessoa ou deixa de ter carinho, mas só que não dá mais pra se relacionar que os ambientes de convivência são totalmente diferentes. E agora, de fato, vamos falar sobre as amizades falsas. O que podemos falar sobre isso? É tudo delicado, né? É tudo delicado. E quem quer falar? Todo mundo teve, todo mundo já foi, eu acho. Ou então vai ter. Ou vai ter. A gente precisa se policiar, de fato, muito. E viver muito a Bíblia. Pra gente saber identificar irmãos e amigos nas pessoas, né? Colegas. Talvez um bom modo de evitar amizades falsas, eu penso, que é colocar cada um no seu lugar. Falar, olha, esse amigo aqui é um colega. Eu vou cuidar dessa pessoa, essa pessoa vai cuidar de mim. Mas assim, ó. Limites. É. Estabelecer limites. Talvez seja a chave. Entender o lugar daquela pessoa na sua vida. Você olhar pra pessoa e pensar assim, essa pessoa, eu vou conseguir ajudar mais ela do que ela vai me ajudar. Como é que é a trampa? Ou então, tem até um exemplo na Bíblia que Jesus fala, né? Que não tem como um cego guiar outro cego. Então se as duas pessoas não estão numa fase que uma não vai poder dar mais auxílio pra outra, não vai dar certo. Não vale a pena. Eu tive muito exemplo, assim, quando eu era mais nova, de amizade que eu não impus limite. E deu muito problema, né? A questão da comunicação corajosa também. A gente não, a gente, quando é mais nova, a gente não tem esse centro de impor limite. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui não é bom pra mim. Falar não. É difícil, né, pra gente impor limite quando a gente é mais nova. Ou escondear a nossa opinião, né? Porque a gente nem conhece quem a gente é. É a questão da identidade também. Isso atrapalha muito. Tipo, você se relacionar quando você não sabe quem você é. Porque como você vai impor seus limites se você não sabe quem você é? E uma questão das amizades falsas é você deixar ser muito influenciável por coisas ruins. Assim, o que a Bárbara falou de a gente não saber a nossa identidade. Às vezes a gente olha pra pessoa e fala assim, hum, será que isso é legal? E você acaba sendo influenciado por aquilo e aquilo não é tão legal. E isso eu acho que se encaixa muito. Porque a pessoa, às vezes a pessoa vê que você é mais fraca, que você não tem tanta sua identidade firmada. E ela te influencia, tem a intenção de te influenciar por aquele caminho. Ela quer, ela deseja. Por você ser uma pessoa mais fraca, uma pessoa mais tímida. E isso ocorre muito com pessoas mais tímidas. E isso já aconteceu muito. Uma questão de carência também. Às vezes a pessoa é tão carente que quando ela busca, ela suga da gente. É tudo que a gente tem e a amizade não cresce. Na escola, eu era uma pessoa, eu tive uma fase. Eu tive uma fase na escola que eu tinha muitos amigos. Amigos. Naquela época eu entendia que eram amigos. Mas, na verdade, eram colegas. Então, assim, foi passando o tempo e eu fui falando Peraí, é aquela pessoa, sabe? Eram pessoas que me influenciavam tanto. A Annelide, ah não, você vai pra igreja hoje? Por que você vai pra igreja hoje? Vamos sair, vamos... Eu, ai, melhor mesmo, né? Na igreja eu vou chegar lá, ficar sentada. Então, assim, eu não sabia identificar o que era colega e o que era... É a questão do que eu falei, né? Da pessoa te levar, influenciar o que era aquele. E eu era muito dependente deles. Eu achava, assim, como que eu vou viver sem aquela pessoa? Então, assim, foi o que a Amanda falou. Uma vez eu ouvi um podcast que falou sobre isso. Sobre você saber colocar aquela pessoa no seu devido lugar, sabe? Você tem... A pessoa até falou de, ah, eu tenho uma amizade da escola. Eu tenho uma amizade da igreja. Da faculdade. Eu tenho uma amizade da faculdade. E aí, ela até deu o exemplo que ela foi apresentar o namorado dela para os amigos. Dizendo que cada encontro eram, assim, milhões de amigos. E ele ficava, assim, perdido. É, por quê? E ela aprendeu isso. Eu também aprendi a falar. Esse é o lugar dessa pessoa. Sabe? Para essa pessoa aqui, eu abro a minha vida. Eu posso falar isso. Mas para essa pessoa aqui, eu não posso falar. Não porque aquela pessoa é ruim ou porque outras coisas. Mas eu não me sinto confortável a entender. Entender se é seu amigo ou não. E uma coisa que a Análise falou sobre se abrir. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala da nossa vida para as outras pessoas. Às vezes a gente se abre com um colega. A gente não tem tanta intimidade. E aquilo, às vezes, prejudica mais a gente. Porque aquela pessoa sai falando, distorcendo aquilo que você... Contando em verdades, né? Do que você falou. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma dica muito importante. Tome cuidado com quem você se abre. Às vezes você não tem uma amizade, mas você tem o seu líder, tem o seu pastor. Então, é preferível você contar para o seu líder ou para o seu pastor do que você se abrir com qualquer pessoa. Eu acho isso muito importante. E a título de conselho, a gente é nova ainda, né? Mas a gente já... Já viveu um pouquinho da vida. Já viveu um pouquinho da vida. A título de conselho é... Que bom seria se a gente tivesse tido alguém para ensinar para a gente ler a Bíblia e perceber o que é amizade na Bíblia. A gente se decepcionaria muito menos. Eu estava conversando com a Kenny e nós duas já sofremos essa experiência de mudar de cidade. E voltar, e voltar. E a gente percebe muito quem é amigo e quem é colega nessa fase, né? Eu lembro que as primeiras vezes... Eu não sei se foi com você, sim. Mas as primeiras vezes que eu voltei, eu queria ver todo mundo. Era eu que chamava e que não sei o que. E das últimas vezes eu fiquei dentro de casa. Ninguém chama. É verdade. Eu sofri muito isso. Às vezes a gente ia... A primeira vez que você volta, né? Todo mundo quer te ver. Quer saber como está sendo a sua vida na outra cidade. Mas depois que eles já sabem como está sendo lá... A empolgação passa. Isso, né? Então... Tem uma coisa... E uma coisa super importante. Quando a Amanda foi embora, a gente já era amiga, né? Não tinha todo mundo, mas a gente já era amiga. E o que eu percebi foi que, assim... Eu falei, meu Deus, a Amanda vai embora, mas... E a amizade? Como que vai ficar? Sabe? E quando ela vinha, era uma alegria imensa. Eu sempre falo isso. Quando ela voltava, era uma tristeza imensa. Assim... E a gente aprendeu a lidar com isso, né? A ela lá, a gente de fora e a gente aqui. Isso fortaleceu muito a nossa amizade. Porque a gente não estava fisicamente, assim... Perto, né? Uma da outra. Mas a gente todo dia... Amanda, como que está ela? Ai... Para os outros dias, ai, estou muito feliz. Isso, sabe? Apoiando ela mesmo, se colocando disponível. Então, assim... Fez soltar a diferença na nossa amizade. Eu lembro que quando a Amanda foi embora, a gente nem estava tão próximo, assim. E foi uma fase que eu comecei a perceber, tipo... Quem eram os meus amigos mesmo. Porque eu vi a diferença. Ela fez muita falta quando ela foi. Então, eu percebi, nossa, como que... É importante, né? Como que ela realmente foi minha amiga. Como que ela... Ela que estava comigo sempre. Então, tem essas diferenças mesmo. Eu lembrei que ela falou também sobre quando... A gente, às vezes, né? É a amizade falsa do relacionamento. E eu estava lendo... Eu gosto dessa questão de relacionamento pessoal, assim. E não só relacionamento amoroso, mas... Eu acho que pra gente se relacionar com alguém é muito mais saudável quando a gente é inteiro. Quando a gente não está pela metade, né? Porque o relacionamento fica complementar. Você não depende do outro pra ser alguém. E a pessoa também não depende de você. Então, isso ajuda muito também. Você saber ser independente, apesar de ter aquela pessoa ou não. Você sabe sobreviver sem ela. Isso é muito importante. A Ana Lidia já falou, né? Que não via sem as outras amizades dela. É muito importante você saber... Pra você saber diferenciar, né? Até pra você saber firmar a sua identidade. Eu sou alguém sem essa pessoa? Eu sou a mesma pessoa quando eu estou longe dessa pessoa? Vamos supor, sair com a Ana Lidia hoje e volto pra casa? Eu sou a mesma pessoa de quando eu saio de casa? E eu acho que isso é importante a gente pensar. Qual influência essa pessoa tem pra mim? Isso. Ela me leva pra qual caminho, sabe? Isso é muito importante. Como que eu sou com a minha família quando eu sou com aquela pessoa? É, tá aí um caminho pra gente descobrir, né? As amizades falsas que a gente tem. É, ouve a mãe, gente. Ouve a mãe, gente. Deus abençoa as mães. Isso, sim. Se eu tivesse ouvido a minha mãe. Se eu tivesse ouvido a minha mãe. Gente do céu. Ai, Senhor. Mas é. Agora eu vi minha mãe também aqui, né, gente? É, mas continuando nesse mérito sobre influência, é uma coisa muito complicada. Às vezes a gente continua falando sobre isso, é a gente perceber se a gente é uma influência boa também, né? É. Mesmo que seja uma pessoa dentro da igreja, eu já passei por esses momentos em que eu tinha uma amizade com uma pessoa que me edificava e tudo mais dentro da igreja, mas aquele momento, aquele tipo de relacionamento naquele momento não deu certo. e a gente se frustrou muito porque a amizade não estava no lugar certo, a gente não estava de fato tão quebrado que a gente não conseguia ajudar um a outro. Era um cego com o outro, um cego. É muito legal a gente ter tanto influência bíblica quanto na vida real, né? Em comunhão. Eu tenho um exemplo disso e vou falar com o Elra Amor do Mundo, que é minha amizade com a Denise. A Denise me pegou no colo, tá gente? Porra. É a idade dela aqui. Ela me pegou no colo. Mas as coisas que eu converso com a Denise, nem sempre eu posso conversar com elas mesmo. Porque às vezes... Não que... A gente entende. A gente entende. A gente entende. São pontos que às vezes são pontos duvidosos meus e que às vezes se eu levantar pra elas vai causar uma confusão e tal. Então eu sempre vejo a Denise assim como uma pessoa que eu posso chegar com uma polêmica e falar, Denise, o que você pensa sobre isso? E a gente senta, a gente toma café e a gente conversa sobre aquilo, né? Não olha pra mim como, tipo assim, nossa, mas que maluca, o que ela tá pensando isso? E também não olha como, meu Deus, mas eu preciso disso. Ela me ajuda muito nisso. E é muito bacana a gente ter esse tipo de influência. Eu vejo a minha mãe com a tia Magda. Pra quem não sabe, eu sou filha da Norma. Ah, a Norma. Não vejo a Norma. Eu aprendi também, porque eu tava... Eu aprendi também, porque eu tava... Eu aprendi também, porque eu tava assim, gente. São amigas de longa data e são amigas assim, que não estão, não são, assim, estão sempre perto uma da outra, né? Uma na casa da outra. Mas é falar que, olha, eu preciso de ajuda, preciso de alguém, com a tia Abel. Preciso de alguém pra levar a Amanda na consulta lá em Patinga. Vai a tia Abel comigo na consulta pra Patinga. Então é muito bacana a gente ver isso na nossa vida. É muito bacana a gente se aproximar de pessoas assim, né? Vocês também têm exemplos sobre isso? Sim. Eu acho que é o primordial. Todo mundo precisa ter uma amizade bem mais madura que vocês. Você precisa ter alguém que, primeiro, ame Jesus mais que você. Sim. E que, tipo, já viveu mais que você, que já teve mais experiência. Às vezes tem mais idade que você, igual a Amanda e a Denise. Eu tive o Léo quando eu vim pro Elo. Assim, eu não tinha muitos amigos. Na verdade, eu só tinha a Amanda de amiga. E o Léo, que é o nosso líder, ele foi muito meu amigo. Então, assim, e me ajudou muito a crescer porque ele já tinha vivido muito mais coisa que eu. Ele me puxou muito, me cobrou muito, me confrontou muito. Então, ter alguém que já viveu mais que você vai te fazer crescer muito. Léo e Tamara. Um beijo. Eu e a Bárbara, nós somos muito próximas do Léo, né? Ele é nosso líder do louvor, mas também líder do Elo, junto com a Tamara, com a Denise e com a Sarah. Mas nós somos muito próximas do Léo. Eu tenho um exemplo que o Léo, assim, ele puxou muito a Bárbara, incentivou muito ela, mas ele também fez isso comigo. Ele falou, Ana, vem cá, é assim, assim, assim. Ele falava, isso tá errado, isso tá certo. Quando ele falava, isso tá errado, ele me dava um caminho, sabe? Pra seguir, Ana, faz isso, isso, isso. Aí vai de você, né? Se você quer ou não seguir. Eu sempre segui os conselhos dele. É muito importante você seguir os conselhos dos seus líderes e de uma pessoa que é mais madura que você. Você discernir também tudo que ele fala. Então, assim, o Léo me incentivou muito. Falou, Ana, vamos. Mas também falou, Ana, não, sabe? Os não são muito importantes. Muito importantes. Então, assim, eu sei que tudo isso foi em amor, né? Voltamos de novo. Tudo isso foi em amor. E é isso. Ah, eu acho que a gente já tá acabando, né? Nossa conversinha. Ah, não. Bom, então, em tom de conselho, tom de evangelismo, como diz o pastor Gilberto, a gente deseja, a gente ora pra que todo mundo que esteja assistindo, principalmente as pessoas mais novas, como nós e mais novas do que nós, possam ver Jesus nas pessoas e escolher amigos que amem a Jesus mais do que ele próprio. Posso falar uma coisa? Eu não ia falar, mas eu ia chorar. Eu vou falar. Eu tenho amizade, né? Com todas elas, mas como eu falei, eu e a Bárbara, a gente tem uma história. A Bárbara é um exemplo, assim, pra mim, né? Às vezes é até pesado falar, isso, deixa eu ser um exemplo. Mas é, a Bárbara, ela me ensinou o que é amizade, sabe? E eu vejo Jesus em Bárbara. Eu amo ser em Jesus, sabe? A gente foi num retiro e a Amanda tava... Viz de fora, né? Então tava só nós duas, a Ken não tava ainda. E aquele retiro... Você tava? Naquele retiro, assim, tudo mudou, né? A gente ficou muito próxima, a gente ficou muito juntas. E isso foi, assim, um divisor de águas pra mim. Eu tava meio mal, a Bárbara me deu um remedinho. E aquilo pra mim, foi motivo de, tipo, chorar, de falar, meu Deus. Eu nunca tive uma experiência com uma amizade de verdade. Uma vez a Bárbara guardou um lugar pra mim no banco da igreja. E eu não fui na igreja e ela sentiu a minha falta. E quando a... Eu não sei quem me contou, quem falou isso pra mim. Gente, eu chorei muito, mas eu chorei tanto. Porque eu me senti tão amada, sabe? Eu me senti tão amada. E eu tenho vivido, assim, uma fase da minha vida com as meninas. Eu sinto o cuidado de Deus, sabe? Nas nossas amizades. Tanto a nossa, quanto com as outras pessoas também. E... Ai, eu queria falar isso. Ai, eu queria falar isso. A gente até brinca que a gente tem uma foto profética. Foi tirada na reforma do ano passado, de 2020. Que uma pessoa chegou lá, junta vocês quatro, né? E pra gente tirar uma foto. Aí depois, né, que a gente realmente firmou a nossa amizade, a gente foi achar essa foto. Tania Jardim, gente, olha essa foto super profética. É isso. É isso, gente, que eu queria falar. Vocês são muito importantes pra mim. Meu Deus, irmão. Eu sou muito mesmo. Eu amo vocês, tá bom? Amor, depois encerrar. Ai, gente, com essa bomba de amor aí. A gente encerra, dando paz do Senhor. Tá bom. Achem amigos. Em nome de Jesus, achem bons amigos. Mais próximos que irmãos. Sim. Mas antes de vocês procurarem amigos, sejam amigos de Jesus. Sim. Porque eles vão te direcionar como ele direcionou a gente, né? Sim. Do nosso ali e Espírito Santo. E é isso, gente. Paz, Senhor. Fiquem com Deus. Paz, Senhor. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez tendo a oportunidade de entrar no seu lar. E nós louvamos a Deus pela sua vida e por essa oportunidade maravilhosa. Hoje vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração e nos direcionou para esse dia é um texto que está escrito em Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 8. Se você tem um exemplar da Bíblia na sua casa, fique muito à vontade em ler comigo e meditar comigo nessa palavra. Está escrito assim, conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando o apóstolo João escreve esse livro de Apocalipse, que é conhecido também como o livro das revelações, um livro que é temido por muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse também é a palavra de Deus. Os 22 capítulos de Apocalipse são capítulos de alta revelação de Deus, a expressão de Deus através da sua palavra. Esse texto que acabei de ler, esse único versículo que acabei de ler, o anjo ou o anjo do Senhor, o próprio Deus estava falando com o líder da igreja de Filadélfia e para todos os irmãos que faziam parte daquela comunidade, daquela igreja. E ele escreveu da seguinte forma, João escreveu da seguinte forma, claro que isso é a palavra de Deus. Uma coisa que quero destacar, Deus conhece todas as nossas obras. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, também o nosso levantar, o nosso respirar. Deus sabe tudo de nós. Deus nos conhece de uma forma ímpar, de uma forma extraordinária. Tem um salmo, salmo de número 139, revela facilmente essa profundidade do conhecimento de Deus. Deus nos conhecia ou nos conhece ainda quando éramos substância em forme, quando ainda não tínhamos forma totalmente definida. A partir do versículo 11, 12, 13, 16 a seguir, isso fica muito claro. Que Deus nos conhece ainda ou nos conhecia ainda quando éramos uma substância em forme, quando ainda não tínhamos sido gerados 100% o nosso corpo físico e Deus já sabia. E detalhe, ele ia escrevendo isso cada dia no seu livro, que é o livro da vida. Interessante que o fato de Deus conhecer as nossas obras nos deixa uma situação confortável. Confortável para alguns e desconfortável para outros. Que tipo de obra é essa? Obras que glorificam o nome do Senhor e obras que também não glorificam o nome do Senhor. No caso dessa igreja, havia uma promessa para ela. Essa igreja, esses irmãos guardaram o nome do Senhor. Eles deram testemunho do nome bendito do Senhor Jesus. E porque eles deram testemunho da palavra, a recomendação, a palavra para essa comunidade foi essa. Para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que amam a vinda de Jesus, para aqueles que amam as coisas preciosas contidas na palavra de Deus, sempre tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa? O próprio Jesus falou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, encontrará pastagem. Sim, se alguém entrar por ele, encontrará alimento, encontrará saída, encontrará abrigo, encontrará segurança, encontrará refrigério para a alma. E exatamente essa palavra tem essa conotação. Deus conhece as nossas obras, o Senhor conhece as nossas obras e Ele tem posto uma porta aberta diante de nós, daqueles que amam o mistério antes oculto, mas agora revelado, que é o mistério da salvação trazido por Cristo Jesus. Então, fica uma palavra de conforto para aqueles que andam segundo o coração voltado para o Espírito, mas aqueles que andam uma vida desdeixada, andam vivendo uma despliciência espiritual, nós queremos deixar um alerta de Deus para você. Cuide-se, ainda há tempo, ainda há tempo de você recomeçar, ainda há tempo de você reconstruir a sua vida. E o que precisa fazer? Simplesmente, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A recomendação da palavra de Deus é essa para nós, que Ele conhece as nossas obras e que diante de nós, ou diante daqueles que temem o nome do Senhor, Ele tem uma porta aberta. E eu encerro falando uma palavra que está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. Olha que promessa gloriosa. Está escrito lá que, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará salvação debaixo das suas asas. Isso foi falado cerca de 300, 400 anos antes de Jesus. E no tempo certo, na plenitude dos tempos, essa palavra se cumpriu. Jesus nasceu e trouxe salvação consigo. E hoje nós podemos dizer, como diz o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu termino te fazendo uma pergunta. Como andam as obras que você está fazendo? São obras que glorificam a Deus? Ok. Se essas obras glorificam a Deus, Deus tem uma porta aberta para você. E a você que pode estar pensando agora, mas as obras que eu faço não glorificam a Deus. Não glorificam a Deus. O que eu posso fazer é reconhecer o Senhor e o de Cristo e entregar o seu caminho a Ele. Como diz o Salmo, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. Somente um pode mudar a nossa vida, pode consertar os nossos maus caminhos em caminhos certos. Ele se chama Jesus. E para aqueles que temem ao Senhor, repito, há uma porta aberta, há um escape, há benefícios de Deus para aqueles que amam o Seu nome. Ore comigo. Querido Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Oportunidade que temos de falar da Tua Palavra e de estar adentrando a casa dos nossos queridos amigos e irmãos. Pai, que a paz do Senhor, que a graça do Senhor e que a ação regeneradora do Teu Espírito Santo alcance cada vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Nós abençoamos cada lar, abençoamos a vida de cada um dos Teus filhos e dizemos ao Pai que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor é poderoso para entrar com providência nesta casa agora. Nós oramos confiados no Teu poder e na graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém.